Olá, aluno! Bem-vindo à disciplina em Tecnologias Integradas à Educação do curso de Licenciatura em Letras Português. Muito prazer! Meu nome é Antônio Luiz Santana, sou formado em Engenharia de Produção pela UFES, onde concluí o mestrado em Educação. Atualmente, estou cursando doutorado em Educação em Ciências e Saúde pela UFRJ. Sou funcionário técnico-administrativo no IFES Campus Vitória, instituição onde também ministro disciplinas de cursos à distância, atuando como orientador de TCC, professor e tutor à distância. Nesta nossa disciplina, trabalharemos conceitos extremamente importantes para você, como estudioso da literatura e como professor de língua portuguesa na sociedade do conhecimento. Serão estudadas teorias referentes às tendências atuais à tecnologia educativa, de modo a oferecer meios de análise crítica do papel do uso do computador e das novas tecnologias na educação. Além disso, abordaremos também os principais métodos e ferramentas tecnológicas utilizados no processo ensino-aprendizagem. Com relação à bibliografia, a disciplina foi montada tomando como base o material didático produzido pelo IFES. A partir dele e de alguns textos e vídeos de apoio, você realizará atividades de análise e produção. Nossa avaliação será composta de atividades que totalizam 100 pontos. No ambiente virtual, haverá atividades que somam 40 desses pontos. Os 60 pontos restantes serão divididos em duas provas presenciais com valor de 30 pontos cada. É de extrema importância que cada etapa seja feita observando-se o prazo. Assim, você deve acessar o ambiente virtual de aprendizado diariamente, participando dos fóruns e buscando orientação com os tutores sempre que possível. Creio que essa disciplina, além de ser bastante relevante para o seu rico conteúdo, será muito prazerosa, na medida em que estaremos em contato com vários artigos e vídeos. Espero que você se dedique e se envolva cada vez mais com a disciplina. Toda a equipe estará disposta a lhe oferecer o apoio e a orientação necessária. Desejo muito sucesso a você nessa caminhada. Um forte abraço!